A cidade de Salinas da Margarida está prestes a festejar seu 62º aniversário, e a prefeitura organizou um evento especial com grandes atrações como Silvano Salles, Amado Batista e Banda Pagodarte. As águas cristalinas que banham as acolhedoras praias desta cidade do recôncavo baiano proporcionam-lhe um charme único, uma magia irresistível que atrai a todos e que viabiliza a geração de empregos e renda através da pesca e outras atividades econômicas. Além de promover o desenvolvimento de eventos esportivos e culturais que atraem tantos visitantes. É com base nesse cenário encantador que a cidade celebra seus 62 anos de existência como município independente no próximo sábado, 27, tendo a prefeitura elaborada uma programação especial para marcar mais essa data significativa para seus habitantes. As atividades incluem uma alvorada às 5 horas, o hasteamento da bandeira às 8 horas e 30, uma missa solene às 10 horas, desfile cívico às 14 horas e 30, uma sessão solene na câmara às 16 horas e, por fim, um show musical às 18 horas.